Bom dia, meu irmão, minha irmã. É sempre uma alegria estarmos juntos com a Escola Bíblica Dominical da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Uma igreja que tem prezado pelo ensino da palavra. Se você não pode estar no presencial, participe com a gente de maneira online. Se você vai no presencial, quem sabe você também queira fazer uma revisão depois desse estudo. Além de tudo isso, os estudos da Escola Bíblica também podem ser compartilhados com os seus amigos. Então, vamos aproveitar, vamos olhar para o que Deus tem a nos dizer nesse dia. Nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade em entendermos o que é o pecado e como lidarmos com ele. Em alguns minutos, eu não vou esgotar todo o assunto, nós iremos falar sobre o título da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O Homem e o Pecado. Eu mudaria esse título, mas eu acredito que quando o autor usa a expressão homem, ele faz uma referência ao ser humano. Então, nós vamos tratar a respeito de tudo isso. E nada melhor que começarmos, porque quando a gente fala de pecado, a gente está falando de sujeira, a gente está falando de coisa feia, a gente está falando de coisas tristes que aconteceram na história do homem como coletividade, do ser humano como coletividade, mas também de uma coisa feia que acontece na minha vida e na sua vida. Afinal de contas, todos nós somos pecadores. E aquele que disser que não tem pecado, já tem um. Então, vamos caminhar? Pensando em tudo isso, nada melhor do que lermos o texto áureo do nosso estudo, que está lá em Romanos, capítulo de número 8, versículos de 37 a 39, que é um hino de vitória. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oremos. Pai querido, nós te suplicamos que a tua palavra fale aos nossos corações e que tudo o que venhamos a fazer nesse dia, tenhamos como único objetivo o louvor da tua glória. Nós nos colocamos na tua presença, no nome de Jesus. Amém. Primeiro, eu quero conversar com você um pouquinho sobre a origem do ser humano. Afinal de contas, a criação, e nós somos criacionistas, nós somos criaturas de Deus, nós fomos criados por Deus. Quando eu digo que nós somos criacionistas, é porque nós cremos que Deus criou o universo, Deus criou todas as coisas e dentro de todas as coisas que o Senhor criou, nós temos a coroa da criação que é o ser humano, homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou. Quando eu olho para a criação, eu vejo primeiro um mundo, como o próprio texto de Gênesis me diz, a terra era sem forma e vazia. Havia uma grande bagunça no universo, e Deus então começa a colocar ordem nesse universo. E pensar na ordem que Deus está dando ao universo, eu fico vendo como o pai e a mãe preparando o enxoval para aquele bebê que vai nascer. Arruma um quartinho, hoje em dia a gente já pode saber se é menino ou menina, e se for menino a gente pinta o quarto de azul, se for menina a gente enche o quarto de tom de rosa, então a gente começa a arrumar as coisas esperando o bebê chegar. Quando a mãe vai para a maternidade para ter o seu filho, ela já leva uma bolsa, normalmente com as primeiras roupinhas que aquele bebê vai usar no período da maternidade, aquela roupa especial para sair da maternidade, então há todo um planejamento. Eu vejo a criação desse jeito, Deus foi colocando cada coisa no seu devido lugar, Deus foi dando beleza no universo, e nessa construção toda, depois que tudo estava pronto, e a cada momento que Deus ia colocando cada coisa no seu devido lugar, as montanhas, aí ele depois da montanha construída, ele imaginou assim, vou botar um tom de verde, mas aquele outro tom de verde, vou dar um colorido, vou botar umas flores, roxa, amarela, rosa, olha que coisa linda. E aí depois ele começa a criar os animais, e aí os animais, eu gosto de ver as tonalidades dos pássaros, a zebra estava prontinha, ele disse, vou botar umas listras para ela ficar diferenciada, e dar uma beleza lá na savana. Deus foi construindo as coisas, trazendo beleza, para que quando o ser humano fosse criado, tudo estivesse pronto. E aí o texto bíblico me mostra que Deus criou o ser humano com tanta perfeição, que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, ele diz, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. E o texto continua, homem e mulher, os criam. Eu vejo, quando eu chego na forma em que fomos criados, eu me emociono, de imaginar o quão importante somos para Deus, o quanto Deus nos ama, nos ama de uma maneira tão especial, que ele colocou a sua imagem e a sua semelhança em nós. Você não sabe como eu fico emocionado quando alguém vira e diz que uma das minhas filhas parece comigo. Parece com você, às vezes fisicamente, às vezes na atitude. Quando eu saio com meus netos e alguém diz, poxa, mas ele é parecido contigo, eu fico tão feliz. Imagina como Deus fica feliz quando nós também adquirimos comportamentos, atitudes, para parecermos com o papai, papai do céu, o pai celestial. Mas vamos caminhar, porque temos muita coisa ainda para hoje. Então nós fomos criados perfeitos. E depois que Deus viu toda a criação, e eis que viu Deus e era muito bom. É como o artista que depois que termina de construir tudo, que ele obra para a sua obra de arte, ele senta extasiado e diz, agora é hora de descansar, porque está tudo perfeito, está tudo muito bom. E aí então a gente entra com o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Liberdade. Nós não somos robôs, na mão de Deus, marionetes, daquelas que ficam com a cordinha e alguém vai fazendo o que você faça. Nós somos livres para fazermos a nossa escolha. Nós fomos criados seres espirituais livres para assumirmos as consequências das nossas escolhas. E quando eu uso a palavra consequência, eu estou dizendo consequências boas ou ruins, dependendo das escolhas que sejam boas ou ruins que você esteja fazendo. Então nós fomos criados por Deus, com liberdade, muita liberdade para fazermos as nossas escolhas. E aí então, eu olho ainda para o paraíso e vejo que Deus se comunicava, conversava, se relacionava com as pessoas. Nós somos chamados a um relacionamento com o Pai, a um relacionamento com Deus. O pecado, então, se torna uma realidade, uma realidade para a humanidade. Quando seduzida pela serpente, num ato de escolha e de desconfiança em relação ao próprio Deus, escolhem desobedecer ao Senhor. A desobediência é aquilo que nós podemos chamar de pecado. Deus tem um plano, Deus tem um projeto, Deus tem objetivos, Deus tem sonhos para a sua vida. Mas toda vez que fugimos dos sonhos de Deus, quando fugimos dos projetos de Deus, quando fugimos dos planos de Deus, escolhemos pecar. Ninguém peca sem saber, fique sabendo disso. Porque a desobediência é uma escolha que nós fazemos. E aí, então, quando a gente caminha com tudo isso, eu fico querendo saber qual é, ou o que nós estamos fazendo hoje como igreja. A palavra santidade, a palavra santo, ela foi extremamente distorcida no decorrer dos anos. Algumas pessoas acham que conseguem ser santos se se isolarem dos outros. Mas o Senhor da igreja, Jesus Cristo, disse, eu não vou tirar vocês do mundo, vocês permanecem no mundo, mas permaneçam na verdade, estejam firmes na verdade, e a verdade está na palavra de Deus. Então, eu não preciso inventar nada, eu não preciso ficar tentando construir coisa alguma, a única coisa que eu preciso é de um coração obediente, obediente ao Senhor. E aí, quando eu vou caminhando com tudo isso, quando eu estou caminhando nessa direção, eu preciso aprender que eu sou chamado à santidade. Mas aí, meu irmão, como é que eu posso vencer o pecado? Em Cristo, somente em Cristo. Primeiro, você não vai conseguir pagar o preço pelos seus pecados, porque o Senhor Jesus Cristo, na cruz, no Calvário, pagou o preço pelos seus pecados. Agora, você precisa aceitar que Jesus Cristo é Senhor, e não só Salvador, para que você consiga vencer o pecado. Além de tudo isso, no texto áudio que nós lemos, no nosso hino de vitória, diz que em todas essas coisas, ou seja, esse versículo, esse cântico de vitórias, fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, amor não é sentimento, amor é atitude, amor são ações, e as atitudes de Deus, desde o início de todas as coisas. Deus é justiça, o homem se afastou da presença de Deus, mas Deus nunca se afastou da presença da sua criação. Tanto que ali no Éden, Deus já vira para a mulher e diz, da semente da mulher há de vir, aquele que pisará a cabeça da serpente. E Jesus Cristo foi, e é, Senhor e Salvador nosso. Jesus Cristo é aquele que nos dá a vitória. E aí, quando eu penso nessa vitória sobre o pecado, na vitória sobre todas essas coisas, é tão interessante como Paulo coloca. Morte. Nós temos medo da morte, ou melhor, não deveríamos ter medo da morte, mas a morte traz uma certa apreensão, para não dizer medo, traz uma certa apreensão, mas eu vou contar um segredo para você. Você vai morrer um dia, como eu também. Não estou com pressa, mas a gente vai morrer um dia. Mas morrer fisicamente, porque o pecado traz a morte em três aspectos. Morte física, morte espiritual, e morte eterna. A morte espiritual é porque, espiritualmente, estamos mortos, quando estamos distantes do Senhor. a morte física, coração parou de bater, cérebro parou de funcionar, vamos nos enterrar, e vamos apodrecer. O povo volta para o pó. E a morte eterna, é a eternidade, longe do Criador. É a eternidade, longe de Deus. Então, o autor, Paulo, o apóstolo, diz, nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É no amor de Deus, que nós encontramos, a vitória, inclusive, para o pecado, para termos uma vida de santidade. E uma vida de santidade, é quanto mais próximo de Deus estivermos, menos desobedientes seremos, e consequentemente, estaremos pecando menos também. E aí, eu quero convidar você, a refletir, em como está o mundo hoje. Mas nós não vamos apontar o dedo para o mundo não, porque quando eu aponto o dedo para o mundo, eu tenho um, dois, três, para o meu lado. E esse aqui que está meio perdido, não é? Não vamos apontar o dedo para o mundo não, vamos olhar para dentro de nós, e vamos buscar, olhar e ver, se estamos sendo realmente, obedientes ao Senhor. Então, é obediência, a minha relação com Deus, é uma relação de obediência, e essa relação de obediência, ela só vem, num relacionamento de amor. mas, eu sei que eu sou vencedor, eu tenho que fazer escolhas, escolhas, em que, como o próprio apóstolo Paulo nos ensina, precisamos estar crucificado com Cristo, para não sermos, não mais eu, mas Cristo, vivendo em nós. Paulo também nos ensina, que o pecado começa aqui, mas nós temos a mente de Cristo, segundo o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja em Corinto. Paulo também ensina, que os meus pensamentos, devem estar ocupados, com tudo que é justo, com tudo que é puro, se tem alguma virtude, se tem algum louvor, se é de boa fama, é nisso que nós devemos pensar, está lá em Filipenses. O apóstolo Paulo, também diz, que nós devemos ser semelhantes a Cristo, ainda em Filipenses. O próprio Senhor Jesus Cristo, diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e a liberdade que o Senhor a gente está dizendo é essa, ou você serve ao Senhor, ou você é escravo do pecado. Então, nós vivemos de escolhas, e precisamos definir, que tipo de escolhas, estamos fazendo na nossa caminhada. Por isso, nesta manhã, eu quero fazer um convite a você, se porte como um vencedor, e como vencedor, vença, todo o pecado que está te cercando. ao invés de você ficar olhando para os outros, olhe para dentro de si mesmo, ao invés de você, estar achando ser impossível, descubra, que o Senhor, lá no Calvário, há mais de dois mil anos, pagou o preço, pelo meu pecado, pelo seu pecado, para que nós, pudéssemos ser, vencedores. Então, vencedores, vencedoras, quando, eu estudo sobre o pecado, além de eu estar, me alertando, eu tenho a obrigação, de alertar os outros. Quando eu estudo, sobre o pecado, eu tenho que também, trabalhar, com aquilo que eu aprendi, no tempo da minha avó, a prevenção, é o melhor remédio. Conheça, a você, busque conhecer, quais são as suas fraquezas, e busque vitória, vitória no Senhor, porque, ele está sempre pronto, a nos perdoar, porque o amor de Deus, é imensurável. Que Deus possa abençoar, o seu dia, e aí, quando a gente pensa, sobre o pecado, eu olho para o pecado, e digo, Senhor, eu quero ser santo, eu quero ser um vencedor, eu quero ser um filho obediente, parecendo, com o papai, papai do céu, papai celestial. Que Deus te abençoe. Obrigado, Pai de Amor, por esta manhã. Obrigado, pela Quarta Igreja Batista, do Rio de Janeiro, pelo seu ministério, esteja derramando, da tua graça, da tua bênção, sobre a vida do Pastor Lúcio, e sua família, como também, a cada um de nós, que neste dia, estamos estudando, sobre algo, tão importante, que é o pecado, que tenhamos coragem, de olharmos, para dentro, de nós mesmos, avaliarmos, as nossas fraquezas, e escolhermos, andar no caminho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente. E até a próxima.